esse fantasma realmente ele não fala hoje eu não não é assim ele que tá aqui eu tenho certeza não deu um boa tarde até agora é só falou boa tarde boa tarde e você sabe como que deu origem o que a ao é brincadeira brincadeirinha foi eu até voltei bem vindo de volta eu até entendo né que tem muita gente por conta da religião acaba não comemorando essa data só que eu acho que com o passar dos anos com o passar dos tempos essa data vem sendo cada vez mais comemorada no Brasil e comemorada de uma outra forma mas de uma forma lúdica onde a gente incentiva a brincadeira né faz brincadeira em relação aos personagens então acredito que há muito tempo a gente já não comemora mais o Halloween é desde a sua da forma de como ele realmente começou e sim nessa brincadeira divertida de trocar balas e dozes né eu levo mais para esse lado inclusive né eu acho que as crianças também gostam muito por se tratar de personagens que de uma forma ou de outra né acabam sendo bem lúdicos também né eu não tô aguentando isso aqui eu sou o Fred Gruga tô com catapora tá gente não não isso aí é porque você você passeu no centro de Teresina hoje foi ficou que tava quente menina ó tava quente eu tenho que ficar com chapéu ou posso ficar sem chapéu? não tem um personagem bora fazer o seguinte vamos ver qual foi a origem do Halloween vambora Juliana Ferraz Juliana Ferrada conta pra gente olha só o programa da tarde vai te contar sobre a história do Halloween e alguns símbolos já que hoje é comemorado o dia do Halloween vamos saber como surgiu essa data o Halloween chamado de dia das bruxas no Brasil é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro a palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows Eve pela junção das palavras Hello que significa santo e Eve que significa véspera pois ocorre no dia anterior a celebração do dia de todos os santos a origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória visto ser praticada há mais de 3 mil anos ela surgiu com os celtas povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza os celtas celebravam o festival de sangue o qual tinha duração de três dias com o início do dia 31 de outubro nela além de se comemorar o fim do verão comemorava-se a passagem do ano celta que tinha início no dia 1º de novembro acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos por esse motivo eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos mais tarde durante a idade média a igreja começou a condenar o evento e daí surgiu o nome dia das bruxas durante o período medieval os curandeiros eram considerados bruxos e por se posicionarem contra os dogmas da igreja eles eram queimados na fogueira assim na tentativa de afastar o caráter pagão da festa a igreja promoveu alterações no calendário de modo que o dia de todos os santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro o que antes acontecia no dia 13 de maio com a colonização das terras americanas a tradição foi incluída na cultura da américa sobretudo nos estados unidos curioso notar que a tradição do halloween foi passada de geração em geração uma vez que não existe nada escrito sobre isso nos estados unidos a tradição do halloween é muito forte foi trazida por imigrantes irlandeses no século 19 e desde então a festa é o maior sucesso as crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase doce ou travessura trick or treat em inglês a brincadeira consiste em pedir doces ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseinas as casas e as ruas ficam decoradas com temas sombrios bruxas caveiras múmias vampiros fantasmas etc uma das marcas mais emblemáticas da festa são as grandes abóboras com rosto e com velas dentro atualmente a comemoração possui um grande valor comercial ea data é feriado nos estados unidos além dos estados unidos a festa foi difundida por diversos países do mundo tendo forte tradição no canadá e no reino unido ainda que no brasil halloween não tenha grande tradição existem muitas festas temáticas que ocorrem no dia 31 de outubro atualmente isso ocorreu por influência estadunidense sendo portanto uma comemoração recente no país no entanto ainda não é comparada com as festividades que se realizam nos estados unidos antes não era comemorada mas há 20 anos mais ou menos tem se tornado um hábito um dos maiores propulsores dessa cultura foram os cursos de idiomas no país em muitas escolas de línguas se comemora com os alunos a data relacionada com a cultura inglesa e estadunidense vamos descobrir o significado de alguns símbolos do halloween a abóbora é o principal símbolo do halloween em todo o mundo o legume representa fertilidade e sabedoria outro importante símbolo do halloween é o morcego o animal costuma frequentar lugares inóspitos e escuros como cavernas construções e outros locais afastados por isso também é associado ao dia das bruxas as fantasias são outro símbolo do halloween pesquisas apontam que desde as primeiras festas realizadas no mundo as pessoas passaram a usar as fantasias nessa noite para mudar a sua personalidade e com isso enganar os espíritos as teias de aranha também são um símbolo do halloween as aranhas são insetos rastejantes e considerados assustadores suas teias são encontradas em lugares sujos e escuros casas abandonadas cemitérios cavernas e etc nas festas de halloween é comum vermos teias de aranha como parte da decoração uma vez que elas conferem aquele aspecto sujo e envelhecido do ambiente também símbolo do halloween o palhaço representa alegria e deboche ao mesmo tempo então tá aí tudo mais do que explicado sobre o dia tá aí tudo mais do que explicado sobre o dia das bruxas eu não sabia sobre o palhaço sabia é sabia né são muitos os personagens aí que a gente acabou adotando nessa data do halloween que é muito comemorada nos estados unidos é uma data meio que americanizada mas que a cada ano que passa ela vem sendo muito mais comemorada aqui no brasil né com certeza eu acho linda gente eu acho uma festa que tem as cores bonitas né tem um clima legal é só a gente não levar mesmo ao pé da letra o real significado da festa e comemorar de uma forma mais divertida é um clima legal vindo de um fantasma e fica meio assim né não é? olha tem vários filhos agora fantasma deu cria ali ó credo gente mas é isso mesmo eu acho que a galera realmente tem que levar com uma brincadeira né é claro que existem todas as tradições por trás e dentro da história aí do halloween mas é claro como a suene falou né tem que ser uma forma lúdica uma forma onde as pessoas se divirtam e é isso gente usar a criatividade nas fantasias e também botar pra jogo né se divertir brincar com os amigos é sobre isso não levar para um lado sombrio no lado que realmente possa afetar psicologicamente as pessoas é verdade é engraçado que antes de eu ter filho né eu nunca tinha comemorado a data do halloween sempre passava de maneira despercebida mas é algo tão lúdico que atrai tanto as crianças que depois que eu tive filho essa data não passa batido nunca mais a gente sempre inventa uma historinha uma festinha de halloween as crianças amam viu? muito bom bem seguinte olha a comparação dos fantasmas ó o nosso passou a vênish pelo menos né é o nosso tá branquinho sua irmã nuvem olha a parte aqui viu o outro é o fantasma selvagem se a produção olha por isso que a mulher é o fantasma acinzentado é bem seguinte volta é louco